E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 3. Vibi aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar O rap é meu desvibrilador Então agora respeita o moço Batente alto, bica de grosso Cê quer o prêmio de Mvibi Vai ter que arrancar essa porra do meu pesco E mais um 10 1, 2, 3 No empan do beat Tá ligado que o jogo P é pesado Ele não tem limite Todo prato se ouviu aliado Mas não tem requite Sabe que esse é o seguinte, caralho Eu vim na busca de só um colar E aqui eu venho ganhando a cabeça de brinde Ganhou na cabeça, você é muito prepotente Eu não vou levar sua cabeça Afinal você não foi tão inteligente Você também carregou o meu trio Nós dois foi pau a pau A diferença é que eu carreguei o meu E você pipocou na final Não, não, não Sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro Como eu pipoquei na final Se eu dei um pau feito do seu parceiro É fonte aliado Tá ligado? Um aplaude Como que eu não fui MvP único na noite Que não perdeu um round? Eu acho engraçado O JP do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro Mas hoje tá tomando um pau pra mim Então agora Cê tá ligado Que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois do temos o mesmo feito Não Mas sabe por quê, mano? Que aqui eu explando Eu não perdi um round A nossa diferença é que eu competi todos Sabe por quê? Tá fudido Sabe por quê? Tá perdido O único MC na história Que foi para dois final seguidos Dois final seguidos Você tenta Mentira Porque pra duas também foi o 90 Hoje cê se orienta Não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço E no meu dedo Dois anel Você falou merda Vai batalha com o João É desse jeito Que eu faço improvisação Daqui você falou Que me ensina Como se chupa Relaxa Fala merda Que eu pego seu putão Você sabe que agora É uma batida Você prepara Pega o seu João Eu vou bater Ela suar duas caras Você vai precisar parceiro Você vai ser aqui Papalinha Antes eu sendo Cú de frango Mas eu não tenho pena de uma galinha Minha amiga Entenda que agora eu te revoco Você não entendeu Que a Débio é um maremoto Não sou uma galinha Eu sou um hipopoto Eu saí no ar da piscina É moto, moto, moto Não, não Já vi nada Nem foi só resposta Tudo que você falou Foi só uma bosta É sério Vai pra piscina Aqui na humildade Com pensamento raso Você não traz profundidade Meu robo já é Pra que trazer profundidade Sem migué Calar sua boca amiga Horroroso Quando ela é piscina Que só tá fofo Só essa cita que você tá falando Mano, você se afunda Se bem com essa rima Mano, você apanharia Toda segunda Por isso que na rima Você quis sua funda Conquista alguma coisa Com a rima E não com a bunda Tudo bem É vida aí na hora A nezuzinha ela chega e te para No meu argumento Você repara Quem quer que eu pego Uma porra do Jack E esfrego na sua cara Tudo bem Você ganhou uma temporada Abaixa sua moral Eu tô toda segunda Nos cara tô dando pau Rainha do Tio Lala Aqui sua moral Você ganha a temporada Eu sou rainha anual A ansiedade que eu vi Vejo que os porretas estão no topo Mas muito deles estão tentando Sendo caçado Meu ano e tanto estou morto Será que esse estado É pra ficar no meu corpo? Desculpa mano Mas eu ando em dias retas O meu papo nunca é torto Se eu troco Jesus Ando no caminho dele Não, mas eu não tenho medo Nada, isso me conduz Eu não vou seferir Nessa batalha A batalha de morto Quando ele se agradeça Que reduz Nada me reduz Nada me pequenece A minha linguagem me atrapalha Mas quem se pode Não, não Pra mim você não passa de um jumento Eu sou o seu tormento Quando eu te bato você cresce Chamamos de MC Fermento Se você não tá entendendo Tô te fermentando Por isso agora Isso foi o monólogo Você falando na parede Quando é você mesmo Não entendi o que você falou Precisa só no audiólogo Porque achei meio vacumano Agora eu te destaco meu mano Na verdade meu parceiro A alma tá nos clamando Tá nos chamando Rima boa Você não me trouxe Por isso agora Tu tá no caminho Nossa Eu ataque e você não responde Tô sentindo que eu tô fazendo Gritar e é sozinho Não sozinho não Mas autoritário é simbate Eu tenho que te demonstra Que você não vai sustentar O ataque MC Fermento Tá nesse lado Então sentindo esse bug É fermento Eu sou matemático E não vem dar A tropa do permate Não vem nem sentido Gritaram por gol Por isso agora Caiu a por um Eu falo que é o efeito No miló Você não tá entendendo De nada Por isso agora Do talento Não pinja Fuja Você não ganha Se não tem admitido De naturo Eu que trouxe o polinja De que? Tava falando da digição E a sua falhão Essa margou Você vê que quando vem Você não fala sobre a mágica O chama que virou Por isso que hoje você cai Você fala sobre sua digição Aquilo que você mais cumpria Na hora que traz Desculpa aí pela hipofisia Eu julguei humano Falei que a língua dele Tava enrolada E a minha agora Tá enrolando Não tô entendendo nada Ai já sei De mais poderosas Mas eu tô em volta Pro seu estado Pelo visto Sua doença é contagiosa Não, não, não Eu voto pro meu estado Mas voto pro Brasil todo Não sozinho Se minha língua tá enrolada Tem muita coisa escrita nela Que ela é tipo um pegaminho Pronto Sabe o que você é? Você é idiota Eu voto pro estado Não esqueça Sabe o que é que tá escrito No pegaminho? A sua cabeça Que estranho Abri o pegaminho Tava enrolando a sua cabeça Ai eu ouvi que o pegaminho Não servia para nada Por isso que eu fiquei Numa tristeza Sou dragão guerreiro Vive repetido Por isso agora Eu tô pronto para o jogo Se a sua língua é a merda De um pegaminho Me chame de nela Lixe a bia Eu coloquei fogo E a trade Теперь 10 ou 2 ou 3 ou 4 ou 4 ou 5uri Entra que o desenho Cabe o que parceiro